Firmes que aconteceram entre 2016 e 2019, né, aqui em Goiânia e também em Senador Canedo, e as vítimas tinham entre 19 e 49 anos. Era tudo muito parecido, a maneira de agir desse homem, e agora finalmente, né, graças a exames genéticos de DNA, conseguiram identificar esse suspeito. Eu tenho aqui três entrevistados com a gente, porque foi um trabalho longo de investigação, né, envolvendo a Delegacia da Mulher de Goiânia, com a doutora Paula Meotti, envolvendo a Delegacia da Mulher de Senador Canedo, com o doutor Matheus Noleta, e a perícia criminal aqui, a doutora Mariana Mota, representando. Eu começo com a doutora Paula, doutora, sete vítimas, né, ele agiu de forma parecida, e como é que foi pra pegar esse fio da meada pra pensar, é a mesma pessoa? Boa noite. Boa noite. Realmente, ele agia, ele tinha um modo desoperante característico, que realmente ele acabava interceptando, a maioria das vítimas, elas estavam de motocicleta no momento da abordagem, e ele as interceptava de maneira muito violenta, muitas vezes derrubando essas mulheres da motocicleta, ele as agredia, levava pra um local ermo, e aí era um local em que ele praticava a violência sexual. Então, foi possível, ao longo desse período que ele praticou os estupros, que nós temos certeza, que seriam de 2016 a 2019, foi sendo feito o afunilamento com laudos que constatavam também que o material genético das vítimas eram coincidentes, até que, né, no ano agora de 2020, foi constatado que várias vítimas eram, de fato, foram vitimadas pelo mesmo agressor, então isso culminou com a realização de uma força-tarefa envolvendo a superintendência de polícia judiciária, gerência de inteligência, a superintendência de combate ao crime organizado e à corrupção da SSP, e através de diversas diligências, trabalho de investigação apurado, foi possível realmente fazer a identificação dos suspeitos e, após o deferimento da decisão judicial, o encaminhamento para a realização do laudo de DNA, que de fato comprovou que ele era o autor desses sete casos aqui, desses sete estupros e vários roubos aqui na região de Goiânia e Senador Canedo. Obrigada, doutora. Eu vou pedir para o doutor Matheus agora chegar pertinho do microfone. Ele é de Senador Canedo, morava lá, foi preso lá. Qual que é o perfil desse homem, né? Um homem aparentemente tranquilo, ele tem 40 anos. O que é que ele faz? Boa noite. Esse indivíduo, ele tem 40 anos de idade, ele reside em Senador Canedo, residia com a mãe. Formalmente, ele afirma que vive de bicos na zona rural, mata animais, capina, esse tipo de coisa. Ele é um indivíduo que apresenta já uma extensa ficha criminal, já tem passagens por muitos crimes, já cumpriu pena durante muitos anos. E as vítimas teriam dito, né, que quando ele agia, é algo que chamava atenção, agia sempre no comecinho da manhã. Ele estava sempre com aquela aparência de quem bebeu muito, usou drogas. Algumas vítimas relatam que ele apresentava hálito etílico. Ele apresentava hálito etílico e, de fato, ele abordava as vítimas, sempre em motocicletas, derrubava as vítimas ou obrigava elas a seguirem com ele no veículo em que ele trafegava, levava essas vítimas para locais erros e as estuprava. E era sempre agressivo, né, doutor? Era bastante agressivo, se utilizava de grave ameaça com arma de fogo ou simulacro. Roubava essas vítimas? Roubava, subtraía pertences, praticava também violência moral, xingava as vítimas. Certo. Eu vou pedir agora para a doutora Mariana, né, para falar em nome da perícia criminal, que, assim, teve um peso muito forte, né, para provar que esse homem é o autor. Primeiro, a polícia descobriu, né, que se tratava de uma mesma pessoa e agora identificou quem é essa pessoa. Como é que foi esse trabalho? Isso. Nós começamos esse trabalho em 2018, na perícia criminal, com duas vítimas, que a primeira DEAN de Goiânia nos requisitou para saber se o perfil genético do agressor daquelas duas vítimas era coincidente. E aí nós fizemos um laudo, né, que dizia que era o mesmo perfil genético masculino, sim, mas ainda não havia um suspeito naquela época. Em 2019, nós fomos requisitados novamente para uma terceira vítima, só que essa vítima foi encaminhada um suspeito para comparação e o resultado foi de exclusão. Não tinha sido aquele suspeito que tinha estuprado aquela mulher. Ao colocar o perfil genético obtido da vítima no banco de perfis genéticos, nós obtivemos a coincidência com os perfis das duas primeiras vítimas de 2018. E esse ano, com o processamento de amostras, nós estamos com o projeto de processamento de amostras de crime sexual sem suspeito, que está sendo financiado pelo governo federal e nós temos recebido insumos e equipamentos, todos os laboratórios de DNA do país, da Secretaria Nacional de Segurança Pública para processamento desse tipo de amostras. E o nosso laboratório da Polícia Tec Científica tem se empenhado bastante nessas análises. Esse ano, nós tivemos mais duas vítimas que o banco de perfis genéticos nos mostrou que tratava-se do mesmo perfil, ou seja, o mesmo agressor. Nós procuramos o superintendente de Polícia Tec Científica que repassou essa situação para a Polícia Civil, dando início a essas investigações que culminaram nesse suspeito, nesse agressor, que foi encaminhado para a gente para a coleta de material biológico e o perfil genético dele foi identificado como sendo o mesmo das seis vítimas. A importância de se ter esse padrão, de sempre coletar material nesses tipos de crime, né, doutora? Sim, é muito importante. Porque então, Silvia, a gente mostra aqui, né, esse trabalho em conjunto, e como a gente dizia, né, esse cruzamento de dados pode levar a um encontro de um mesmo autor para várias vítimas no país inteiro, né?